O pai e a filha, imagino. Uma bola. É o pai e a mãe, pô. Ah, é a mãe, tá. O pai e a mãe, é uma bola. Será que é bagulho de revelação do sexo do bebê? É, é isso aí, é bem isso aí. Olha só, Caio. Ih, rapaz. O que vai acontecer aqui? Quem vai dar a palada na cara do outro, Caio? Eu pensei que era isso que ia acontecer também, mas não é não. Então, porque se fosse isso, Caio, a gente não ia nem poder mostrar. Porque o YouTube, o cara, vai violar, pô. Então, vamos lá. Nós vamos provavelmente estourar isso aí, vamos ver. Não estourou? Não estourou? Não consegue, né? Ué. Não, mas olha só, veja bem, Caio. Tá vendo que essa bola não é uma bola, é uma bexiga normal, né? Tipo, eles tinham que ter um bagulho pra espetar isso, tipo, né? Ah, pra espetar, acho que era só um burro. Era só ter botando um preguinho na ponta desse bagulho aí, pô. Pois é. E a mulher tá rindo, pra que nem foi... Ah, não. Nunca saberão agora, né, Caio? Ah, o cara caiu! Jamais saberão. Peraí, volta aqui, o cara vai subir. O cara tentou fazer o quê? Tipo, volta ali. A bola já teve embora há muito tempo, antes de ele subir, tá ligado? Há muito tempo, o que ele achou que deu pra fazer? Quero que... Olha onde tá a bola. E fica no chão, assim. Ficou no chão que nem um bagulzão, tá ligado? Aquele... Caraca, cara. Muito bom esse, meu Deus do céu, cara. Cara, achar a revelação é sempre isso daí, é impressionante. Ai, muito bom. Tchau, 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 tchau.